Olá família! Hoje a nossa dica é referente ao banho e higienização. Aqui no berçário, entre uma troca e outra, a gente canta, conta a história lá no trocador. Nós utilizamos os recursos que são próprios para esse momento. Então, os livros plastificados, potes que são apropriados para o banho. Nesse momento, a gente enche a banheira e faz de uma forma lúdica com as crianças, trabalhando a oralidade e a suavidade ao toque, para que a criança sinta que aquele momento é um momento prazeroso. No período em que estão em casa, dá para se prolongar um pouco mais o banho. Então, vamos lá nessa dica que é valiosa e as crianças adoram. Aqui nós temos apenas um copinho. Bom, a criança faz desse copinho um grande brinquedo durante o banho. Então, enche o copinho, faz esse movimento, que a criança vai interagindo e aí você vai falando cheio, vazio. A criança não tem concepção do que é cheio ou vazio, mas ao tentar reproduzir essas palavras, mais pra frente, vai utilizar nos próximos níveis, que é o que eles vão trabalhar. Essa dica é uma dica que ajuda muito aqui no berçário, principalmente pra quem está chegando, não nos conhece, ou criança que é um pouco retraída, que não gosta de tirar roupinha, chora um pouquinho. Então, nesse momento, é muito valioso. Uma história que chama a atenção da criança. Então, nós vamos abrindo e falando, olha, o caranguejinho tá lá na água, que legal. E aí, a gente vai contando, a criança vai interagindo, vai se distraindo e eles acabam cedendo ao banho. Essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, até a próxima!